Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condena cirurgião e anestesista por falha no dever de informação ao paciente. O colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e condenou um cirurgião e um anestesista ao pagamento de danos morais à família de um paciente que morreu após a aplicação de anestesia na preparação de cirurgia para correção de ronco. Apesar de verificar a responsabilidade dos profissionais o colegiado limitou os danos morais a 10 mil reais para cada um dos dois autores da ação por considerar entre outros fatores que o fato ocorreu em março de 2002 quando não eram habituais a prestação de informação clara e precisa ao paciente nem a participação deste na tomada de decisões médicas. O relator do Recurso Especial da Família, ministro Marco Aurélio Belize explicou que a ação não está fundamentada em erro médico mas na falta de esclarecimento por parte dos profissionais sobre os riscos e eventuais dificuldades do procedimento cirúrgico tendo em vista que o paciente era obeso e tinha outros problemas de saúde. Por essa razão, o relator entendeu que não poderia ser afastada a responsabilidade do médico cirurgião que indicou a realização do procedimento e escolheu o anestesista. Segundo o ministro, esse dever de informação decorre não só do Código de Ética Médica mas também das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.